Fala meu amigo Rubio Negro, vamos às informações dessa última segunda-feira. Rodrigo Caio pode estar de volta contra o Fortaleza. João Gomes sendo vendido por Real Madrid. Saiba os valores que o time espanhol deve oferecer ao Rubio Negro. Goleiro Rossi pode estar próximo de acertar com o Flamengo para 2023 e Hugo Souza de saída. Tudo isso e muito mais agora no canal Carlos Fla. Mas antes, peço para que você deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Então sem mais enrolação, vamos para as informações. Na tarde dessa última segunda-feira, saiu a informação que o volante João Gomes poderia estar sendo vendido ao Real Madrid. Quem trouxe essa informação foi o jornalista argentino Martini Berman. Segundo o jornalista, o Real Madrid quer pagar 30 milhões de euros. Cerca de 155 milhões de reais na cotação atual para tirar o jovem jogador do Flamengo. E aí, torcedor, o que você acha? Vale a pena ou não vender João Gomes por esse valor? Deixe aqui nos comentários. Agostinho Rossi, perto do Flamengo, que história é essa? Então, na ação, é isso mesmo? Segundo informações do jornalista Júlio Miguel Neto, o Flamengo estaria próximo de fechar sua primeira contratação para a temporada de dois em 23. O goleiro Rossi teria conversas avançadas para ser o jogador do clube carioca na próxima temporada. O argentino tem contrato com o Boca Juniors até o meio do ano que vem, então poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe em janeiro. Assim, a tendência é que ele tente viabilizar uma rescisão amigável para ficar livre para atuar pelo Flamengo. E aí, na ação, seria uma boa contratação? Comenta aqui embaixo também nos comentários. O zagueiro Rodrigo Caio pode estar muito perto de retornar aos gramados com a camisa do Flamengo. O camisa 3 treina normalmente com o elenco Rubio Negro há cerca de uma semana e pode já voltar a ser relacionado na partida contra o Fortaleza no dia 28 de setembro pelo Campeonato Brasileiro após três meses lesionado. Vale lembrar que o zagueiro se machucou no dia 10 de julho no jogo entre Corinthians e Flamengo em São Paulo. O goleiro Hugo Souza deve sair mesmo do Flamengo na próxima temporada. E de acordo com o jornalista Júlio Miguel Neto, em contato com o staff do goleiro, o destino pode ser o futebol português, onde o goleiro tem propostas. Na última janela, o jogador esteve perto de um acerto com o Estoril. O jovem deve ser negociado diante da iminente chegada de Agostinho Rossi do Boca Juniors. Hugo está com 23 anos e subiu ao time profissional do Flamengo em 2019, mas só foi conseguir espaço no ano seguinte. Porém, depois de algumas boas atuações, o goleiro cometeu algumas falhas e novamente perdeu espaço no elenco rubio-negro. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui! Tchau, tchau!